Me ajuda, por favor. Eu não sei o que fazer. Por favor, por favor. Por favor, Dolores, você tem que me ajudar a sair daqui. Eu recebi uma ligação ontem, da Pervin. Eu não tinha notícias dela, desde que ela fugiu para a Síria. Ela disse que estão preparando um ataque à Suécia. Você é muçulmana? É claro que sou. Mas você tem fé? Tenho. Ele é um enviado de Allah para você. É ele que, passo a passo, vai levar vocês ao encontro de Allah. E ajudar vocês a se tornarem mártires. Você tem que me tirar daqui. Eu não posso deixar minha filha viver aqui. A gente vai morrer. Você tem que trabalhar para mim. Você quer que eu seja uma espiã, é isso? Você tem que me dar alguma coisa que dê para usar. Estava falando com a polícia da Suécia? Quanto ele sabe? Eu descobri que essa coisa de haka é falsa. Eles nos enganaram. Tudo o que ela me disse é verdade. Eu sei que é verdade. Eu vou morrer. 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 O que é isso?